Olá, estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, ela que é relatora da Comissão Especial do Coronavírus, que acompanha ali a Comissão Externa, que acompanha as ações de combate ao coronavírus no Brasil. Deputada, um dos setores, ou melhor, um segmento social que preocupa muito são os idosos. Os nossos idosos, eles têm que ficar em casa, geralmente têm um filho ou uma filha, netos, querem ter contato com os familiares, muitos já não têm ali uma experiência com as redes sociais, não têm ali muito traquejo para usar um celular, fazer uma live. E como é que, o que a senhora aconselha a essa população? Como que as pessoas que convivem com os idosos devem se comportar? E o que está sendo feito com essas instituições também que recebem os idosos? Essas instituições, os abrigos permanentes aí, que a gente sabe que tem muita gente que mora nesses abrigos. Como é que eles estão? Verdade, Denise, nós temos em torno de 32 milhões de brasileiros com mais de 60 anos. Eles precisam ser cuidados e eles precisam não ter muito contato com as pessoas, mas isso não significa ser abandonados. A gente não pode permitir que os idosos fiquem abandonados, em especial nos seus domicílios. O que é que é abandonar? É a família deixar de fazer o contato com eles, ou simplesmente entregar os alimentos na porta de casa e se retirar sem fazer uma ligação telefônica, sem dizer a eles o quanto se gosta deles, o quanto a gente os ama, porque neste momento, se está difícil para nós compreender todo esse processo, se imagina para os nossos idosos. Digo isso porque amanhã, por exemplo, minha mãe estaria fazendo 95 anos, eu perdi ela no dia 19 de janeiro e eu não sei como ela iria compreender esse momento, porque nos últimos meses ela ficou sendo acompanhada por toda a família, netos e bisnetos, e ela com certeza absoluta iria sentir muita falta deste contato. Então nós temos que cuidar dos nossos idosos, desde assegurar que aqueles que precisam de tratamento não abandonem seu tratamento, e aqui eu quero fazer uma recomendação especial, o ficar em casa, o pedir que se cuidem, não significa abandonem seus tratamentos. Então as pessoas com mais de 60 anos que precisam fazer suas hemodiálises, né, três vezes por semana, precisam sim com segurança, com máscara caseira, os veículos de transporte desses pacientes das prefeituras não podem estar superlotados, tem que reduzir o número de pacientes no deslocamento, não deixem de fazer as suas hemodiálises, os pacientes que precisam fazer as suas quimioterapias, suas radioterapias, não deixem de continuar tratando o seu câncer, exceto que o seu médico oriente para tal. Então a orientação do médico é importante, assim como das outras patologias. Nós não podemos perder as pessoas, permitir que elas vão a óbito porque ficaram sem assistência para o tratamento das outras doenças. Então é muito importante a gente cuidar da saúde mental dos nossos idosos, cuidando deles mesmo e mostrando a eles que mesmo com o distanciamento, a gente está próximo falando todos os dias. E um olhar muito especial, nós tivemos ontem uma reunião belíssima da Frente Nacional de Fortalecimento das Instituições de Longa Permanência. Foram mais de 100 especialistas que produziram um relatório falando do cuidado dessas instituições de longa permanência. A doutora Carla Jacomeni que esteve lá conosco. E o que significa isso? Quando a gente disse assim, as visitas das instituições de longa permanência, que são os asilos, estão limitadas ou proibidas, correto? Para que os idosos daquela casa, daquela instituição, não tivessem contato com as pessoas de fora. Sim, não se contaminaram. Isso, só que nós temos que cuidar dos cuidadores dos idosos. Nós temos que cuidar dos trabalhadores das instituições. É isso que eu ia perguntar, porque tem os trabalhadores das instituições que saem, vão para casa, todos os dias pegam, às vezes, o transporte público. Enfim, ali não se sabe se o transporte está adequado ou não. Com a precaução adequada. E tem esses cuidadores também que fazem serviços particulares, em casas de idosos também. Também. Aqueles que insistem em ficar morando sozinhos, geralmente tem ali o seu cuidador, a sua cuidadora. Qual é a recomendação para essas pessoas? A recomendação é, por exemplo, nas instituições de longa permanência e também no domicílio. Se o trabalhador tiver algum sinal, sintomas, tiver com resfriado, tiver indisposto, ele não deve entrar na instituição para trabalhar. Então, é um dos cuidados que a gente está recomendando. A questão de trocar toda a roupa. Chegou da rua para trabalhar naquela instituição, naquela casa, fazer a troca de roupa, colocar um uniforme, usar máscara de proteção, sim. E não levar o uniforme para casa. E isso, se levar, ter que fazer a lavagem adequada e depois, né? Porque a gente tem que fazer todo esse cuidado para a gente evitar, então, o risco de uma contaminação em massa. Alguns países perderam muitos idosos nas suas instituições porque não tomaram o devido cuidado no primeiro momento. Nós já perdemos idosos, por exemplo, no meu estado, no estado de Santa Catarina, nós já tivemos uma situação no município. Mas contaminação numa casa de permanência? Numa instituição de longa permanência, seis casos positivos e tivemos nessa instituição três óbitos. E isso também já aconteceu em outros estados brasileiros. Ô, deputada, o ser humano precisa de horizontes, né? Saber até onde vai e tal. E aí, cada um atira para um lado, né? Eu ouvi, por exemplo, hoje do secretário de Saúde de São Paulo, de que em São Paulo o pico se dará daqui a 15 dias. Ou seja, cada um... A senhora tem uma ideia que a senhora está ouvindo representantes de vários estados, né? Eu sei que é difícil, porque o pico pode estar num determinado estado, num ponto, né? E o estado esteja ali no meio. Mas dá para ter uma ideia, traçar um horizonte de quando a coisa se normaliza? Isso vai... a gente acredita que até o mês de agosto essa situação esteja bem amena. É o nosso desejo... Agosto. E a nossa esperança. Em função do quê? Agosto. Em função do inverno do sul. A gente não pode dizer que no sul nós já estamos vivendo uma situação tão complexa como, por exemplo, no estado do Amazonas, que lá para eles agora é o período do inverno deles, é o período mais úmido que eles têm. A situação lá está muito complexa, assim como está no Pará e em outros estados. Isso. Então, lá a situação já está muito complexa e agora, inclusive, eles estão fazendo o fechamento dos estabelecimentos, um reforço na importância do isolamento. Tomara que não esteja sendo tarde demais em função da situação que lá estamos vivendo. Então, isso tudo vai se desenhar conforme a situação de cada estado. A senhora não tem uma noção assim. Mas não dá para dizer que todos os estados serão na mesma sequência. Por exemplo, eu já ouvi de um colega dizendo que São Paulo já tinha atingido o pico há três semanas atrás, o que não era verdade. Continua subindo. Na verdade, continua subindo. E continua subindo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, acompanhar muito, não se descuidar. Só para a gente concluir, assim, da importância das instituições de longa permanência, que é quando tiver um idoso com algum sinal e sintoma, também procurar não deixar no mesmo cômodo, isolar, ter um profissional daquela instituição que cuide daquele idoso no seu cômodo, num cômodo que precisa afastar, retirar os outros idosos, se é um quarto com dois idosos, três idosos. Então, tudo isso são questões que precisam ser acompanhadas no dia a dia e reforçadas no dia a dia. Agora, tem uma coisa que é muito importante. Não adianta também a gente fazer o isolamento social e o distanciamento social, que é o que nós estamos fazendo aqui, né, respeitando as distâncias, mesmo eu utilizando a máscara porque eu vim de fora, se eu não tenho esse comportamento durante as 24 horas. Não adianta eu usar máscara se eu não tiver o cuidado com a lavagem das mãos, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente precisa realmente praticar durante várias vezes do dia a lavagem frequente das mãos, na impossibilidade de ter água e sabão, utilizar o álcool gel sempre que possível. O cuidado numa fila, né? A gente está vendo, lamentavelmente, as filas da Caixa Econômica que nos assustam, né? Aquele benefício emergencial que precisa e as pessoas estão necessitando dele em função das suas dificuldades no mercado de trabalho. Está sendo um problema sério porque as pessoas acabam ficando muito próximas. Mas alguns você vê dormindo na rua. Então, é muito complicado que a gente também está vivendo em algumas regiões do nosso país para o enfrentamento. O tamanho da pandemia, e os números mostram, né? No comecinho do programa, a Denise falava dos óbitos de hoje. Hoje foram 615. Ontem foram 600. Gente, em 48 horas morreram 1.215 pessoas. Agora, isso são pessoas que morreram nesses dois dias ou são registros? Pessoas podem ter morrido antes e que só o resultado do exame saiu agora? Pode, mas o que mostra é que todos os dias a gente está tendo o número de casos sendo registrados. Nós já temos, no total de óbitos, 8.536 óbitos no país. E, gente, nós não estamos ainda na situação mais complexa no país como um todo. Nós não sabemos como esse vírus vai se comportar em todas as regiões do país, porque nós ainda vivemos e temos regiões com algumas peculiaridades, que é a periferia dos nossos grandes centros, que moram uma concentração muito grande de pessoas, muitas vezes com condições mínimas de moradia. Como isso vai se dar nas populações indígenas e isto? Como isso vai se dar no sul do país, no inverno? Que, normalmente, a gente fecha todas as casas... Ninguém sabe nada do vírus. Recentemente, eu ouvi a notícia de que houve, até na Inglaterra, a identificação de várias cepas. Então, ninguém sabe, ninguém entende muito o vírus ainda. É que nós precisamos... Zé Maria, eu tinha muita esperança, sim, ainda tenho, não perdi essa esperança. Mas eu queria muito, por exemplo, que a gente já no mês de abril, nós tivéssemos uma medicação ou várias medicações que desse uma boa resposta. Por isso que eu nunca consegui comparar esta pandemia do coronavírus com a influência H1N1 que nós tivemos. Lá em 2009, eu era secretária em Santa Catarina. Muito, inclusive, aqui conosco, né, Zé Maria, foi o ex-ministro Osmar Terra, que é deputado, que foi secretário de Saúde do Rio Grande do Sul, quando a senhora foi secretária lá em Santa Catarina. Como é que ele continua... Eu tenho conversado com ele, ele continua firme ali. Nas últimas duas semanas, eu não falei, mas a última vez que eu falei com ele, ele não, mantém o que eu disse. Dá para comparar, sim. Eu falei, deputado, mas o número de mortes está aumentando. Já é muito mais do que morreu no inverno gaúcho. Aí ele dizia, não, mas você vai ver como isso aí vai entrar na coisa do H1N1. Qual a diferença que a senhora vê? Por que não dá para comparar? Porque lá nós tínhamos, além do exame, nós tínhamos, da testagem, nós tínhamos a medicação que respondia, que era o Tamiflu. Tínhamos Tamiflu disponível para distribuir para todo mundo? Não. Era rigorosamente controlado pela Vigilância Sanitária e Vigilância Epidemiológica dos Estados e distribuído para as regiões para ter o acesso mais rápido nos serviços de saúde. Mas agora, qual é o medicamento que se tem para toda essa população? O presidente diz que é hidroxicloroquina. Nós temos várias pesquisas sendo realizadas, várias pesquisas. Já tem um, assim, que a senhora poste mais? Por isso que eu digo assim muito, tem várias iniciativas sendo pesquisadas no país, mas que dê uma resposta, uma única medicação. São vários terapêuticos que estão sendo testados, mas ainda nós estamos precisando de respiradores, de leitos de UTI e as pessoas estão morrendo. E do Lange Lange, conclua, deputada, só aí a diferença, a pergunta da Denise, a diferença do HN1 para o Covid-19. Eu jamais compararia. É outra coisa. Quem lembra, vamos perguntar em algumas regiões do país, quem lembra que o Sul viveu isso mais intensamente em 2009? A senhora viveu muito intensamente, porque o H1N1 entrou pela Argentina, veio do México, então entrou pela Argentina e subiu ali pelo Sul, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul foram os estados que mais sofreram. Imediatamente a senhora identificou? Naquele ano nós perdemos 86 catarinenses do H1N1 naquele momento. Hoje nós já mais do que dobramos os óbitos daquele período, triplicamos praticamente já esse óbito. E depois ele subiu no Nordeste e praticamente não teve, não aconteceu. É porque daí o diagnóstico ficou mais fácil e o acesso à medicação também, porque daí começou a se produzir mais intensidade, então tinha o medicamento para ser administrado. Agora nós não temos o medicamento que responda para todos os casos. Então tem essa complexidade. A gravidade da insuficiência respiratória, o comprometimento nos pulmões exige os respiradores, que nós não temos em quantidade suficiente no país. Olha, gente, as informações que nós temos, o Rio de Janeiro tem fila de pacientes para acessar um leito de UTI. No Amapá, as pessoas estão morrendo antes de chegar em um serviço de saúde. Quantos óbitos já estão acontecendo nos domicílios? Isso está muito longe de todos nós? Não, isso é aqui dentro do nosso país. Isso está dentro do Brasil. Então, assim como a gente olhava para a China e não acreditava que isso poderia chegar até aqui, a gente não pode olhar para algumas regiões do país e dizer o meu estado, ou eu vou facilitar, eu não vou fazer o autocuidado, porque isso é passageiro e não vai chegar. Perfeito. Nós estamos aqui no Frente a Frente falando de política e política de saúde. com a deputada Carmen Zanotto, cidadania de Santa Catarina. Nós vamos agora a um intervalo, dois minutos, e já estaremos de volta aqui para continuar nessa conversa. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti